O preço subiu, o preço X subiu 20%. E agora é Y. O preço Y caiu 40%. E agora é Z. O preço Z é menor que X. Então, família, é um probleminha de aumentos e descontos sucessivos. Qual é a técnica que nós utilizamos para resolver esse tipo de questão? É a técnica do CVM. É isso aí. É a técnica do CVM. E a Vunesp adora esse tipo de questão. O que significa o CVM? O C é de faz a continha. Você vai fazer a continha. O V é de volta uma casa. E o M multiplica. CVM faz a continha, volta uma casa e multiplica. Então, está aqui. Primeiro momento. Subiu 20. Então, é mais 20. Segundo momento. Caiu 40. Então, é menos 40. Agora, um abraço. Eu vou aplicar ali o CVM. Primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro passo. Preste atenção. Faz a continha. Mais 20 com menos 40. Vai dar menos 20. Depois. Volta uma casa. Opa. Você vai voltar uma casa. Só que quando você volta uma casa, você multiplica. Acabou. Mais 2 vezes menos 4. Vai dar menos 8. Tudo lindo. Menos 20 com menos 8. Vai dar menos 28. Então, o preço Z. É menor que o X em 28%. Olhando aqui as opções, gabarito letra D...